Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio e eu sou Marcelo. Gente, olha só, estamos de volta com Mario vs Donkey Kong aqui no canal. Episódio passado a gente fez até então o mundo mais complicadinho, né? Nossa, sim. E olha só, gente, como vocês podem ver, estamos com 24 estrelas douradas, refizemos os boss do mundo 2 e do mundo 3, ok? Agora tá tudo 100% completinho, do jeito que vocês gostam. E, cameraman. Eca, quem é esse? Marcia, lixo, pão e vinho, eu tenho uma proposta pra te fazer. Já aqui estamos no mundo 4 e eu acredito que são oito mundos. E se a gente trocasse de pessoas? Gravasse de jogos escuros. Gravasse com outro boné assim. E se a gente trocasse de personagem e você for o Mario, eu sou o Toad? Ai, pode ser. Não muda quase nada, mas assim, só porque sim. Pode ser, pode ser, pode. Então, gente, a partir desse momento na série, eu vou ser o Toad e o Mario vai ser o... Eu vou ser o Mario. Marcelo vai ser o Mario. Que Mario. Aquele que vai jogar o Merry Miniland. Pode começar a fase. Gente, se vocês estão curtindo, não esquece de deixar o like, que é muito importante pra gente, é importante pra avaliação do vídeo também. Isso mesmo, galera. Toad. Ó, a música. Lembrando que esse mundo é original, viu, gente? Não tem no remake. No remake tem, não tem no original. No original, sim. Então, bora lá. O Toad é tão bonitinho. Eu adoro jogar com o Toad. Ah! Agora a gente tem essa mecânica nova de... Aqui, ó. Interessante, interessante. Aí você... Gostou? Ah, boa. E esse pis... Aqui, ó, aqui, ó. Aperta pra mim, aperta pra mim, aperta pra mim. Aperta, aperta, aperta. Só que aí, e você pula... Ali no negócio. Peraí. Não, não, não. Me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá, me dá. Mas o que você faz que vai cair? Calma. Agora eu pego o negócio. Arrasou, meu amigo. Ai, que delicinha voar, vai dar um medo na sepula. Vai que essa corrente não tá norte-sul, ali, leste-oeste. Porra, isso é suficiente, né? Bora. Aqui deve cair, né? Você não é ave-maria, mas tá cheio de graça. Vamos lá. Aqui, ó, eu faço assim, ó. Aperta o azul pra mim. Ele subir na escada é tão bonitinho. Ele é. Aí, pronto. Aqui, ó. Aperta, aperta. Aqui, eu já faço. Não. Ok. Tem que apertar o vermelho lá em cima. Ah, tá, eu aperto. Assim, ó. Aqui, ó. Não dá. Dá sim, a gente faz assim. Vem cá. Vem comigo. Isso. E aí, a gente faz assim, ó. Isso. Aham. E daqui a gente faz assim. Aí você vai ter que ir? Sim. É. Isso mesmo. Bem boneca. E aqui eu faço assim. Isso. Morreu por nada. Desse jeitinho. Agora você faz assim pra mim. Isso. É porque não dá pra desviar do vento. Não. Não dá pra ter como sair, né? Prontinho, meu querido. Pronto. Demorou, mas foi. Tá sim, tá sim. Essa foi a primeira fase? Foi. Hum. Tum tururum tum. Ice, ice baby. Tum tururum tururum. Ice, ice baby. Apertar pra nós. Já apertei. Vanilla, ice, ice baby. Tum tururum tururum. Gente, a gente ouviu essa música em off e real é essa batida. É a mesma coisa. Não tem como. Sim, Nintendo safada. Você viu o passarinho ali em barulho de novo, né? É, eu vou falar isso dos lados de cima. Você viu a periquita. O Pio ali esperando a gente, maldito. O Pio ali em barulho de novo. Não é essa. Tá isso, é isso aqui, ó. Põe aqui, ó. Fica való. Por quê? Ah. Por que fica való? Eu acho que... Aperta aí, aperta. Isso. Mas aí eu não consigo, mas fica aí. Todo burrão. E aí você aperta o botão lá pra nós. Pera aí. Ou eu posso apertar o botão pra nós. Não, aqui, ó. Eu faço assim, ó. Pode ir. Pera, tem que levar isso aqui, né? Não, precisa não. Mas eu quero levar, ele é tão bonito. Aí você pega a... Xabona, acho que na verdade... Aqui, ó. Aí eu desço aqui. Ih, não dá não. Dá. Não. Assim, ó. Eu faço assim pra você. Ah, quer dizer... Ih! Aqui, 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 aqui. Ok. Eu faço assim pra você. E aí você. Aí eu faço assim. Olha como a gente é inteligente. Olha como a gente é gamer. Olha como a gente é gamer. Isso, isso, isso. Gostou? Gosto. Podia dar pra fazer um jump nesse jogo? Não podia. Ah, mas aí eu acho que dificultaria tantas fases... Facilitaria, né? Dificultaria, porque se não ficaria as fases assim. Eles iam deixar as fases mais complexas. Ah, tá. Se tivesse a minha cara aqui de gol de oferta, entendi. Aqui, ó senhora. Isso, agarrei. Obrigado. Isso. Água tem até uma corra aí, ó, que não tinha. E aqui eu posso fazer assim, na verdade, ó. Pera aí, pera aí. O quê? Fica aí, rapidinho. Não tira. Bonitinho. Nossa, ele sobe devagarzinho. Aqui, ó. Se desse pra fazer o jump, seria perfeito. Ai. E aí... Ah! Uai! Mas o vento não me puxa. Ah, tá. Ele acabou. Ih! Aí a gente faz assim, ó. Cuidado. É, cuidado. O Toad sobe muito rápido. É. Isso, isso. Ué. Aqui, ó. Eu vou, ó. Fica aí. Ah, mas eu só vou fazer isso aqui, ó. Não, mas eu consegui ir pra aí. Agora eu faço aqui, ó. Ah! Vai, 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 vai. O que eu tenho que fazer? Pelo amor de Deus, só toca. Marcelo, pensa, Marcelo. Eu não tô pensando. Pensa, vai, Marcelo. O que tem que fazer? Vai, pensa, ó. De trilhões. O que tem que fazer? Vai. Tic-toc, tic-toc. Cinco, quatro, três, dois. Se dependesse de eu morrer, eu já estaria na menos cinco vidas, né? Eu não vi que a gente mandava passar. Tem que pensar assim, ó. Nos negócios, a fogo da pele, assim, ó. Momento de tensão. Não tem tempo. Tic-tac-tac-tac. Não tem. Não tem tempo? Você não viu ali no cantinho da tela, não? Mas é muito tempo. Vai dar pra fazer. Dei. Não tem tempo. Ice, ice. É vanilla. Agora, a gente vai ver os bomba-ombas. Esse não apareceu ainda, né? Os babombis. Os babombis. É a primeira vez, os babombis. Bobi-bombas. São brinquedos também, né? Eles vão ter que explodir isso daí, pelo visto, né? Ah, não dá nem pra subir no negócio. Ele vai explodir! Cuidado! Ah, tá. Aí sabe o que a gente faz? Pula em cima de mim. Pera aqui, ó. Isso. E aí? Eu pego assim, ó. Eu pego a bomba-omba. Aí tem que jogar ela aqui, ó. Sai, 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 sai. Ainda bem que não tem colisão. Bluff. Nossa, explode muito. Aí a gente faz assim. Aí eu iiii. Ai, meu Deus. Pera aí. A gente faz assim. Não, não é isso. Poxa vida! Cuidado, vai explodir! E aí? Mas tem que explodir mesmo. Aqui, ó. Vem cá, bomba-omba. Ai, pera, eu fiz besteira. Pera aí, pera, pera, pera aí. Vai, 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 vai. Isso! No! A gente é o quê? Foi na perola! No show Les Gamers. Sabe que você vai ter que pegar a bomba-omba ali, né? Vou. Ah, na verdade, eu vou ter... Eu abro pra você. Cuidado! Boom! O prêmio de vestibilidade, viu? Pronto. Coi, 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 coi. Ah, não vai. Não acho que... Não foi, é. Tem que ser mais perto. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no sapatinho, só no sapatinho, só no sapatinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Não vai, né? Você tá com medo da bomba-omba? Foi, foi. Eu tô! Não é que ela explode e me mata. Chega aí. Uiii! Bom trabalho, Mário. A bomba-bomba não é perigosa? É... Você não vai... Bum! Essa blob-bombas. É, blob-blombas. É a blob-blombas. Aí a gente... Ah, tem que fazer a bomba-omba andar ali, ó Isso Pera aí, eu vou pegar ela pra você, ó Aí Aí você vai explodir ela aí pra gente Fica aí, bró-bró-omba Bum Não explodiu tudo Opa Aqui, ó Boa Eu tô aqui em cima Aí, ó, vai lá, ó Vai no vento Pula alto Isso Legal Ah, bomba-omba É isso mesmo Ai Eu já pego ela aí Mamma mia Isso Ah, esse bici Ah Só o mundo O mundo da lava que a gente tava morrendo nessa fase de horrores aí Gracinha Mas você viu que a hitbox, às vezes, desse jogo é um pouquinho estranha? Sim Sabe por quê, gente? A movimentação desse jogo não é igual à movimentação dos jogos normais do Mario de plataforma Ela é meio dura Tipo, é meio travadona, assim, gente É porque as plataformas, elas são mais pequenininhas Se o jogo é mais contido, então a movimentação dos personagens é mais duro também, sabe? Então, às vezes, eu acho que a gente tá meio essa hitbox cagada por conta da movimentação dura do personagem Com certeza Pois é Ah, você viu o que agora tem no 4? O bloco inítimo As caixas do Mario 3D World Acho que você entra e teleporta pra outro lugar E aí? Poxa, todo! Fala here we go também! E não fala E aí, ó Aí a gente faz assim, ó E aí, aqui? Isso Aí você entra aí e vai Eu faço, ó, habilidades gamers, ó Ó, 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 isso, isso, isso Eu achei que não ia dar certo Deixa eu descer pra cima Eu achei que não ia funcionar E aqui eu faço pra você, ó Não Aqui, ó E aí você faz assim Aí, fica aí Ai, 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 ai E você vem comigo também Certíssimo E mais de volta? Aqui Aqui Aaaaaa Muito fácil Sim, essa aqui ela foi pra mostrar a mecânea Que é uma caixa mesmo É Pra quem não conhece a caixa, gente Muito bom Luzinha Eu amo que a Nintendo fez um Mexidão assim De coisas dos elementos dos jogos do Mario Aham Tem a bolha do New Super Mario Bros Tem a luzinha do Mario 3D World Tem esses outros elementos dos outros jogos do Mario Tipo, velho É muito Eu amo a Nintendo, né? Tipo, acaba se reaproveitando Ela arrasou Aqui, ó Pode ir Ok Não consigo Ai Nossa, mas eu fui muito mula agora Mas eu fui É que eu te levanto lá pra cima Pulando na minha cabeça Isso Vai Aí E aí, seu Tiriripu Fica aí quietinha, tá? Uhum Não se mova Não estou movendo Eu vou ficar só no sapatinho 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 Isso E... O desespero O desespero O desespero gamer O desespero gamer O desespero gamer O desespero gamer Adorei o desespero gamer Vou dar uma foto aqui, ó É, gato Tá achando que não é desesperador? É Tem hora que assim, ó Fica assim, ó Fica assim, ó Fica assim, ó Que a gente aperta até os botões Que a gente nem imagina que tem Nessa hora a gente aperta até x Quadrado, triângulo, bolinha Minha filha A gente faz aparecer um triângulo Nesse controle Bora Vamos enfrentar a periqueta Vamos Essa maldita Cracral 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 Hum Você quer ir? Então vai Voa Calma Ai, o ovo Ups Uai Ah, rapidinho Deixa eu pular na sua cabeça Peraí Isso 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 Ah, nem vi essa vida ali Meu Deus Calma, a periquita A periquita A periquita A periquita Peraí, fica aí Aí, ó Não, mas Não, mas Um presentinho Que presentinho? Vamos abrir já isso aqui? É Tem um presentinho ali em cima Rapidinho, gente Desliga Ah, não dá nem pra Ah, não dá nem pra Ah, tá A gente tinha mais coisa na fase em cima Rapidinho Desliga Desliga Ó, momento cópia, ó Liga Ah, nem, nem Precisava ser pra um assim Ah, entendi Entendeu? Entendi que queria fazer, mas nem precisava Agora vem pra cá que o homem cópia é aqui, ó Agora eu faço pra você Aí, é momento cópia, ó O momento a gente não precisa Não precisamos De seguir as normas da fase Imagina se esse jogo tivesse tipo Quatro players Um multiplayer Seria muito divertido Eles podiam fazer um novo Mario vs Donkey Kong Só que com quatro players Vai ser divertidíssimo Gente, eu Ah Ah No Conversando, passando as bombas Trincoi, hein Todo jogo que eu faço É a mesma ladainha, né, gente Eu sempre fico pensando E se? E se tivesse um multiplayer Quatro pessoas? Ai Eu faço assim, ó Olha a habilidade gamer Boa Olha, ó Ó Gostou? Ah Ah, dá pra entrar lá em cima agora Não dá não Porque o vento não vai deixar Aí eu faço assim, ó Ai Não Fiz besteira? Fez Perdão Pera aí Fica quieto Ah, cheguei Mamma mia Aí aqui, ó Ah, já tá tudo pronto Vem cá Só no sapatinho Foi, ó Pronto, ó Nossa Nossa Eu senti essa bomba Passando seu reguinho, viu? Só no sapatinho do Toad Só no sapatinho Ah, é tão bom o joguinho tranquilinho assim, né? Nossa, gente Esse estilo de jogo é Delicinha Exatamente o estilo de jogo que eu e Marcelo gostamos Nossa, muito bom Não estressa Não estressa Mas não estressa As vezes tem um... Mas vai aí Aaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaa A gente vai falar a mesma coisa Nosso último neurônio conectadíssimo aqui, a bris não tá entendendo Ó 30 segundos, hein? Vou pegar essa vida aqui Vou subir aqui Ai meu Deus Chave tão bonita e cheirosa Chave desgraçada, chave desgraçada Chave, 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 chave Não tô conseguindo pegar Pega, pega Boa, boa, boa É agora? Ela tá com você, né? Tá, pega aqui Peraí Tudo bem É porque não pode encostar no balão É, eu pensei que teria que apertar alguma coisa, não Acabou que eu fiquei tão desesperado de pegar a chave Eu não presto atenção em pegar as vidas Não, a gente pegou, só faltou uma que a gente não pegou Duas Duas? Ah, meu pai Tudo bem, a gente não vai poder morrer duas vezes A gente nem precisa dessas 20 vidas Vocês vão ver que a gente não vai nem gastar elas, hein? Ó, quest para nós nessa série, não da Game Over Não deixar da Game Over, vocês confiam, gente? Eu confio Confio nas habilidades Fica aí que eu vou pra cá Tem uma bomba-omba aqui Ah, aqui, o Toji também faz isso, Du Quer ver? Ah lá, ele é a mãozinha Ah, é bonitinho Demais Uau É que, ó Você tem que fazer a bomba-omba pra cá Eu faço assim, ó Ó Não É porque tem que apertar o botão, né? Cadê o botão? Tá aqui, ó Não, mas você entra com a bomba na caixa Ah, é isso? Eu acho que dá, não dá? Isso, aí, ó Aí você explode aí E coa Aí pronta Mas Vai Vem pra cá, ó Vem pra cá Sim Ah, é Ah, tá, outro lado de cá, né? Ah, meu Deus Bom Ó o desespero Aí, aí, aqui, ó Eu já Pega a bomba-omba e explodo aqui, entendeu? E eu posso pegar aqui, peraí, eu vou pegar aqui também Não, não Eu também tô com a bomba-omba Não, mas você tem que pegar ela O Marcelo tem medo da bomba-omba Eu tenho Bomba-omba Bomba-omba Não, não, não Eu me prendi Isso Bum Eu me prendi Oh, meu deijo Eu vou te salvar Bebeijo Ah, não, tô preso Cacete Eu tenho escala aqui Fica preso, aí, ó Deixa eu salvar E agora? Aí, ó Bum Aqui, ó Agora é com a ópera Vem cá Então Aqui, ó Aqui, ó Clica aqui Eu vou pegar aí Ah, peraí Vai dar certo Eu acho Eu, eu, eu genuinamente não tô entendendo como que a gente vai pra lá Não dá pra cicar com a bomba-omba-omba, não Aqui, com a bomba-omba, não Ali, ó É com a azul Com a azul Então eu faço assim, ó Fica aí, fica aí Confia 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 E aí você ativa o azul pra mim Ah, o tempo Corre, corre O tempo, o tempo Vai dar, vai dar Gente, confia, confia 20, 19 Confia, 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 confia Nossa, existe o total do tempo Peraí Meu Deus do céu, calma 13 Não vai dar Ah, não, eu não posso, eu tenho que ficar aqui Por que você fez isso? É, vai lá, volta lá Ai, eu senti no tempo Corrido Não, mas a gente demorou um pouquinho pra entender também Agora vai dar certo Poxa vida Aí, ó, pronto Aí eu pego aqui Peraí, 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 peraí Pode ativar Ah, já vai pegar lá em cima, né? Minha filha, já vou lá, caraca Boa, lacra lá Não vamos cometer the same mistakes again Aí eu venho aqui Aí já faz o copy aqui Vem cá, faz o copy 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 de trilhões E pegou um presentinho, né? Pegou É só ir embora É só ser gostosa aqui agora Vem ser gostosa Vem ser gostosa Pronto, nossa, gente Aí, que fácil Um tempo de sobra Agora Agora Outro Foi tempo de falta Ai Ui-chi Ai, que perigo É que eu posso fazer assim pra você Isso, isso mesmo Ah Why? O que? Ah, mas aí A mola caiu, ó Aí, o que a gente faz com essa mola? Gente, pega ela E você pula em cima de mim Você consegue pular Peraí Consigo Isso E aí a gente leva o negócio pra lá, entendeu? Fica aí Ah, boa Faça assim, ó Sacou? Mas aí Aí Eu copy Isso E aí eu ativo pra nós E eu ativo pra nós Mamia Mamia Pode pegar Foi Aí sim Gente, mas correntinha tá ficando toda torta Meu Deus, tá igual eu Toda torta Tá igual o Toy Mario, tadinho Todo torto bora agora já faz muito fácil de mundo o mundo do fogo foi muito mais difícil é mas em compensação achei esse mais gostosinho de jogar total eu achei os puzzles desse mais interessante eu odeio o mundo de fogo de vento e teletransporte eu amo o to de amarelo e to de azul eles são perfeitos ai que perigo isso aqui agora tá com você mario meu deus de você hoje eu vou te ajudar a resolver junto e favor porque a gente precisa ativar o negócio azul então vem aqui e ativo pra você e você empurra os minis na verdade a gente já fez besteira não acho que já porque quer ver aí agora não vermelho aperta o vermelho é o vermelho é o vermelho aí vai faltar para a pera volta 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 mas é só vai ver se agora fez besteira aí aqui é o amarelo aí pegou aqui vem aqui vem aqui aí saca só fica lá vai vai pra lá isso aí aperta o vermelho lá de baixo não não deixa eu apertar você aperta é aperta vermelho aí eu vou aí ó pegou agora vem volta volta para o azul para a e os bichinhos bici bici vem gente vem bem mais pra cá estão vindo a ela disse agora deixa eles aí deixa fica aí fica aí ah fica aí pode pegar só a chave e cadência mas eu não é rápido de isso porque isso aí isso agora vem cá e agora você pula você vai ficar comigo aqui ó mas comigo mas eles vão cair vão cair então deixa eu ficar assim isso eu faço isso aperta amarela amarela isso a gente é muito muito gamer tá bem trincado eu amei muito bom não sei se a gente fez da maneira que era para ter feito mas não importa o jogo de puzzle é resolver da maneira que não era exato original e a gente fez o estrelinha dourada em todos de primeira mas não discutir não discuta é a primeira cagatudo não vai não é que o brito que é pega vermelha nossa tem os spikes aqui é o azul a ele muda a cor pra gente uai não você pega aqui ó ai uai 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 não não funcionam que a eita eita a gente tá negociando um ao outro nossa vai acabar vai acabar ó vamos lá então ó vai aqui ai você taca nele também vai pula e taca nele ai ui spike spike ai ui ui spike ai spike spike ah droga não tem problema pega o amarelo aí ai vai lá vai lá arrasou ai gente porque eu fui o que não você foi pro gamer pu não em off a gente faz essa minerada aí eu acho essa mais fácil do que as duas últimas até então eu achei difícil a do cipó a do cipó a cipó é chata a da lava a da lava é tranquila a gente macetou ele não foi que a gente não que macetou nos dois ao mesmo tempo ahn não Ai que gracinha Muito fofos Mas vamos bater Eeeh E agora o próximo mundo Spooky House Ah, ainda tem aquelas portas infernais Eu acho que esse deve ser o mundo mais chato Deve ser Todo mundo Spooky do Mario é chato Gente, vem aí Então galera, olha só Se vocês estão curtindo essa minissérie, vamos dizer por assim E querem que a gente faça o Spooky House Não esqueçam de deixar o like, é muito importante para nós É importante para a avaliação do vídeo Beijos, obrigado E a gente se encontra na próxima Gameplay Eu fui